Música Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd O meu nome é Guilherme e nós chegamos a 200 mil inscritos, pessoal Eu quero agradecer a todo mundo que é um antigo inscrito, que é inscrito novo Todo mundo que está se inscrevendo e todo mundo que está sempre acompanhando aí Muito obrigado a todos vocês, os que chegaram agora e os que nunca desistiram aqui do canal Muito obrigado pelo apoio e pela presença de todo mundo aqui no canal, galera Vocês estão mudando todo o potencial do futuro que eu imagino para esse canal aqui Então tem muita coisa que eu quero produzir a partir do ano que vem também Vai ter algumas mudanças grandes acontecendo, então eu espero poder produzir bastante novidade Inclusive com coisas que são, além do desenho, né? Como escultura e quem sabe algumas outras coisas malucas Galera, antes de eu começar a falar desse vídeo, eu vou fazer um jabazinho Porque depois a gente vai entrar numa discussão muito mais profunda Sobre esse assunto de ter ou não ter dom Então, aqui fica o recado Se você quer aprender a criar arte digital Tem um problema ainda com os programas, não sabe o que tem que fazer direito Eu ensino passo a passo como você faz para criar um arquivo Criar um personagem, um desenho direto lá no Photoshop Apresentando todas as ferramentas, os métodos de pintura que eu uso E também fundamentos de iluminação, de como funciona a luz e sombra Então, é um conteúdo básico, bem legal, bem formador Assim, para você começar já a criar a pintura digital Se você já desenha no papel, vai ser muito bom para você começar a fazer arte no computador Se você não desenha nada, vai ser um estudo legal também Você vai começar ali a entender como funciona esses outros tipos de materiais E já vai poder mandar brasa no estudo Entra no link aqui na descrição do vídeo Que você tem 15% de desconto ainda nesse mês E tem algumas coisas lá já gratuitas, já liberadas Que você pode conferir, assistir as aulas E tem bastante coisa legal Então, dá uma olhadinha no link aqui na descrição Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre esse papo de dom Eu acho que um pouquinho de filosofia pode ajudar a gente a entender mais esses assuntos Porque é realmente incrível perceber que muitas vezes a forma como a gente vive Depende diretamente de como a gente enxerga o mundo E quando alguém diz algo para você, ou sobre o seu desenho, ou alguma coisa assim Não são só palavras que a pessoa está dizendo Mas tem toda uma visão de como a realidade funciona ali por trás do que a pessoa fala Quando eu era mais jovem, eu ouvi pela primeira vez alguém reagindo a um desenho meu Com frases que você também, que você desenha, né? Se você desenha também, você já deve ter ouvido de algum familiar Ou de algum amigo um pouquinho mais distante Normalmente quem é muito próximo de você não fala isso Normalmente são pessoas que não te conhecem, infelizmente Nossa, que dom lindo que você tem Ou algo assim E é aquele tipo de frase que você não sabe muito bem se é um elogio, né? Porque você lembra de todos os seus desenhos feios Seus desenhos tortos, ruins Todas as horas, folhas e rabiscos, tudo no lixo E de vídeos e revistas E todo tipo de esforço que você teve que fazer Para conseguir fazer com que as coisas começassem a ficar boas E para quem desenha, essa habilidade é claramente, né? Pelo menos para todo mundo que eu conheço É resultado de muito trabalho De uma decisão, de um esforço de decisão quase que diário De praticar e estudar E quando alguém parece não dar a você esse mérito A sensação tende a ser o inverso de um elogio Parece muito mais um insulto Parece que estão desmerecendo o seu esforço E eu acho que é por isso que o artista também deveria Tomar uma postura de entender a pessoa que acredita no dom Para tentar ali Ser educadinho, né? Lógico, eu acho que a maioria dos artistas são educadinhos Tem gente se revolta demais Mas tudo bem Mas Guilherme, eu já falei que alguém tem dom Eu não achei que eu estava insultando ela Então, né? A ideia de ter um dom depende de sorte Ou da vontade de algum deus Algumas pessoas têm Outras não têm É a vida, né? Não é um esforço individual Que leva você a resultados positivos É que você nasceu com um dom E às vezes eu sinto que essa visão de mundo surge como mecanismo de defesa Se o sucesso de outras pessoas é algo que dependeu de sorte De ter nascido com um dom Se eu não tenho esse sucesso na minha vida A culpa não é minha É só que eu não nasci tão sortudo Ou tão bem dotado quanto o próximo Então, às vezes eu sinto que isso é uma razão quase que inconsciente Do porquê tem muita gente que defende, né? Com garras e unhas Que as pessoas têm dons E eu achei que isso não existia Mas eu vi uma postagem que um amigo fez lá no Facebook E realmente era muita gente nos comentários nervosas e bravas Com a ideia de que dom não existe Porque se dom não existe A responsabilidade das minhas falhas A culpa de eu não desenhar tão bem Ou não falar inglês tão bem Ou não escrever tão bem Ou não resolver problemas de matemática tão bem É minha A culpa é minha A culpa da insuficiência é minha E isso é um gerador de angústia, né? A pessoa fica... Quando você acredita que existem dons e que algumas pessoas simplesmente são boas, né? E que não é culpa minha, que eu não sou tão bom É mais fácil de viver E eu acho que jogando essa responsabilidade em outro lugar Tudo fica mais tranquilo E é por isso que muita gente realmente precisa acreditar que dons têm que existir Porque senão ela vai ficar angustiada por perceber que ela é responsável por todas as suas falhas, né? E aqui o assunto fica cabeludo Fica mais... Eu falei que a gente ia pra uma discussão mais séria Lógico, não é todo mundo que acredita em dons que faz isso por motivos, assim, pessoais e invejosos, né? Vamos dizer desse jeito Tem muita gente realmente que acredita numa visão de mundo que é diferente Que é uma visão de mundo onde talvez a ideia do dons realmente seja um elemento que faz parte E não é só esse mecanismo Mas eu acho que esse mecanismo também é fator de decisão Pra o que as pessoas acreditam em muitas circunstâncias Essa ideia de que a gente é jogado no mundo, né? A gente não escolhe onde nasce Em que família vamos crescer Em que país vamos nascer, né? A gente é literalmente jogado aqui Mas uma vez que a gente tá aqui A gente tem escolhas pra fazer E é o resultado dessas escolhas que vai levar você a um resultado ou outro Essa visão mais, assim, crua do mundo, né? Normalmente tem a ver com a ideia do existencialismo Que é uma vertente filosófica E um dos pensadores que mais escreveu sobre isso é o Sartre E essa visão de mundo se chama, assim, de existencialismo Porque antes tem a existência E depois você descobre qual é a essência Então a ideia de que primeiro a pessoa existe no mundo Depois ela se define Ela vai se desenvolver e se definir Por meio das suas ações e escolhas Então o desenhista Ninguém nasce desenhista Ele vai se tornando E ninguém nasce Então esses são conceitos mais existencialistas Nesse aí não tem dom Dado nem por genética Ou por Deus Pra desenhar ou coisas do gênero Mas, é como eu disse Existem outras visões de mundo E nela Cada pessoa recebe um dom Talvez nasce ali com uma natureza diferente Com uma propriedade diferente Cada pessoa já tem ali Quase que uma missão ao nascer E a responsabilidade dessa pessoa Muitas vezes é desenvolver essa aptidão Existe uma palavra pra felicidade Usada por Aristóteles Na filosofia grega Que era eudaimonia Eu aprendi essa ideia com as aulas do Clóvis de Barros Filho Que é um filósofo muito legal Um professor de filosofia lá na USP E de outras matérias também E uma definição que ele dava pra essa felicidade Da eudaimonia do Aristóteles Era buscar Se encaixar com o cosmos Porque toda a ética grega Tem a ver com uma visão cósmica Ou seja, o universo Ele é como se fosse uma máquina O mundo e a realidade É como se fosse uma máquina E tudo que existe na máquina Cumpre uma função Então você que existe no mundo Não tá aí à toa Você tem uma coisa pra fazer E você descobre que coisa é essa Que você tem pra fazer no mundo Vendo quais são os seus dons naturais E uma vez que você identifica esses dons A sua missão é o seu mais virtuoso possível Você ser o mais bem desenvolvido Nessas suas habilidades Então a vida boa A vida que vale a pena Segundo a visão aristotélica É a ideia de que você se esforça e batalha Primeiro pra identificar a sua natureza Identificar quais são os seus talentos E depois a sua missão para com o universo É se desenvolver ao máximo E ter esse Como o Clóvis também usa esse termo O pleno desabrochar das suas naturezas O pleno desabrochar das suas qualidades Quanto melhor você for naquilo que você tem o dom pra fazer Mais bem ajustado no universo Você fica e você tá cumprindo a sua função aqui Então vocês podem ver que a diferença do existencialismo É que o ser humano não tem função premeditada Ou qualquer coisa assim Primeiro você existe Depois você vai fazer a sua função aqui Você vai definir através das suas escolhas e dos seus atos Onde você vai querer se encaixar E nessa visão do dom não Você já foi meio que premeditadamente criado Pra seguir um caminho E você pode ou não ter sucesso nele Você vai ter que se desenvolver nisso Um conceito legal também é aquela parábola De Jesus dos talentos Que mesmo se você não acredita em Deus Você pode procurar Que é muito interessante a ideia também Que no final eu sinto que ela Tem aquele apoio da ideia de Vamos desenvolver os nossos dons Os nossos talentos As nossas aptidões É melhor fazer algo com isso Do que não fazer nada E Guilherme Por que você tá falando sobre isso Num vídeo de Boku no Hero Que você tá desenhando aí O Oro Maito Ora coleguinha Se você assiste o anime Deveria ser bem claro Toda a história Gira em torno dessa noção De que as pessoas tem dons naturais E no caso do anime É meio escrachado né As pessoas tem super poderes E o nosso personagem principal da história O Midori Aizuku Ele não tem nenhum poder Ele nasceu sem don Vamos dizer assim E é definitivamente O que você faz com o seu poder Que importa né E aí a gente sabe na história Quem vai ler um pouquinho mais Que o All Might tem aí Alguma coisa pra oferecer Pro Aizuku também E eu gosto dessa ideia Da transferência Então eu não quero dar muito spoiler Do anime Mas a ideia realmente É que existe uma brincadeira Com a ideia de don existe Don não existe Quando você tem a transferência dele E todas essas coisas Que são interessantes E como o Aizuku Você pode ver que Ele mereceu Vamos dizer assim O don que ele recebe Não porque ele Ele só nasceu com ele né Mas tem um conjunto ali De coincidências e coisas Que são decisões dele Que levam pra isso Então é muito legal Como esse anime Brinca com todos esses conceitos Que a gente falou aqui Então fica aí A dica pra você Se você ainda não refletiu Sobre essas coisas Bom É importante Tá bom Guilherme Entendi isso Mas e aí Existe ou não Talentos naturais Bom Isso é algo que você Vai ter que resolver sozinho E dependendo do que você acreditar Eu imagino que isso vai moldar Como você reage ao mundo E o tipo de escolhas Que você vai fazer Então eu acho que o melhor É você procurar Filosofia Procura estudar Essas maneiras de pensar E ver a realidade E ver como cada uma Dessas coisas Se completam também Eu acho que não é questão De qual que é o certo Qual que é o errado É a questão de entender Como que elas se completam Até que nível Elas são verdadeiras ou não né Então a minha recomendação São as aulas Palestras E qualquer vídeo Que você encontrar por aí Do Clóvis de Barros Filho Ele é muito legal Ele é o meu comunicador Favorito desse tipo De assunto De filosofia O Leandro Karnal Também é o meu segundo Favorito aqui no Brasil Que conversa sobre Todos esses assuntos Um que eu nunca lia Ou ouvi falar muito É o Mário Sérgio Cortella Porque eu não gosto Muito do jeito Que ele fala Mas Não tem problema Ele é muito legal também Ele manda muito bem Então independente De existir Dom ou não A prática E os estudos Sempre serão necessários Eu definitivamente acredito Que todo indivíduo Tem um potencial Que supera muito As próprias expectativas A gente sempre é mais capaz Do que a gente acha A gente sempre é Sempre somos capazes De melhorar De aprender De evoluir E é nesse espírito De que a gente sempre Tem uma chance Pra conseguir melhorar Pelo menos Talvez ninguém aqui Vai ser o próximo Alex Ross Mas a gente vai conseguir Ser melhor do que a gente é hoje E é nesse espírito Que eu desenho Que eu treino Que eu pratico Eu só quero ficar um pouquinho melhor E de pouquinho em pouquinho A gente né Uma pilha vira uma montanha E esse é o nosso desenho Do Oro Maito Eu tentei aí Reproduzir aquelas sombras Desnecessariamente dramáticas Que tem no rosto dele Fazendo toda uma iluminação Mais dramática também E escondendo de propósito Os olhinhos dele né Eu espero que tenha ficado legal Pessoal Espero que aqui A conversa meio maluca Filosófica Tenha servido pra alguma coisa E a gente se vê galera No próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau